Só pra avisar vocês então, que eu não estava gravando, mas agora sim estou gravando vocês. Agora sim, agora vai abrir. Então vamos lá, dia 26 de agosto. Turma do Primeiro, Ema. Elementos do Clima. Deixa eu abrir aqui o slide pra vocês. Alguém faça a gentileza, por favor, de me informar na hora que abrir a tela pra vocês. Tá inteiro vocês aí? Agora sim. Obrigada. Então, vamos falar de elementos que compõem o clima e fatores que condicionam o clima. Lembrando então que o tempo atmosférico são as características do momento. Olha o finalzinho aqui, caracteriza o estado momentâneo da atmosfera. Se está chovendo, se estava com o sol, então é o estado momentâneo atmosférico em determinado lugar, certo? Eu posso falar que está quente, eu posso falar da pressão, eu posso falar da umidade, de um determinado momento, certo? E quando eu falo então de uma fase simples, eu posso explicar o tempo atmosférico como é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Já quando eu falo de clima, eu vou estudar o registro, a sucessão, o que aconteceu, quais foram os tempos atmosféricos que sucederam, quais que mais repetiram. Estudou ao longo de 30 anos e aí sim eu defino o clima do lugar, certo? Então o clima é resultado do estudo de 30 anos, da sucessão, da repetição, da ocorrência dos tempos atmosféricos, tá? E aí nós temos elementos do clima. Para quem quiser acompanhar elementos do clima, está lá na página 21, começa a falar dos elementos e dos fatores climáticos, tá? Esses elementos, eles possibilitam descrever, é uma descrição do clima, tá? Então eu posso dizer assim, ó, está quente e está frio, é uma caracterização do meu clima. Aí está mais úmido, está menos úmido, está chuvoso, a pressão atmosférica está baixa, está alta, está ventando, não está ventando. São caracterizações, são grandezas meteorológicas. Esses são os principais elementos climáticos. Então eu uso eles para caracterizar, olha na página 21, ó. O segundo parágrafo depois do subtítulo elementos e fatores climáticos. São aspectos, entre outros, como pressão atmosférica, que possibilitam descrever o clima. Isso é chamado de elemento climático. Quando eu me refiro a fatores climáticos, são fatores que condicionam o meu clima. Aqui não vai chover porque não existe proximidade com o oceano, eu estou no meio do continente. Ou aqui não vai chover porque tem um relevo que impede a passagem. Quem foi o fator condicionante? O relevo, tá? Ah, aqui não chove porque no meio do continente aqui é muito seco. Quem é o fator condicionante? A continentalidade. Então o fator que condiciona o clima são chamados de fatores climáticos. Ou aqui é mais quente do que, por exemplo, na linha do Equador é mais quente do que na região dos polos. A latitude condicionou o clima. Então, lembrem-se, elementos eles descrevem o clima. Quais são as características, tá quente, tá frio, tá úmido, tá seco? E os fatores eles condicionam o clima. Vamos usar como exemplo aqui, na página 22. Vamos dar sequência. Vou até passar primeiro pra essa daqui. Olha aqui. Esse aqui é o nosso globo terrestre. Se vocês observarem a proximidade aqui da linha do Equador, bastante sol. Nesse momento o hemisfério sul tá com bastante sol. O hemisfério norte com menos sol porque tá no inverno aqui, ó. É verão sul. Ao longo do ano a gente sabe que essa situação se inverte. O hemisfério norte passa a receber mais sol. E o hemisfério sul passa a ter menos sol. Em compensação, a linha do Equador e o entorno dela é quente o ano inteiro. Porque é o que mais recebe sol. E o sol é mais direto, né? Aqui é mais na diagonal o sol. Se ver a setinha entrando aqui, ó. Vai entrar na diagonal. Resultado disso aqui é o que que é? Se eu estou aqui nessa região próxima à linha do Equador, eu tô em regiões mais quentes. Se eu estou na região aqui, ó, próxima ao polo, eu tô em regiões geladas. Eu não sei se vocês se lembram em cartografia. A linha do Equador é o 0,1 grados. Enquanto a região aqui do polo, 90 graus. Latitude 90 graus no polo, latitude 0 graus na linha do Equador. Então lembra as latitudes, gente? Que o Equador é o 0. E aí vai subindo até chegar em 90 norte. Assim como pro sul, vai de 0 até 90 sul. Estão lembrados disso? Sim? Sim. Significa o que então, olha só, né? A Ana que deu pra mim foi isso? Foi. Acho que eu ia imaginando. Olha só, se eu estou numa região de baixa latitude, eu estou próximo do 0. Baixa latitude, ó. 0, 1, 2, 10 é baixa latitude, certo? A temperatura é mais alta. Se eu estou numa região de alta latitude, 90 graus, por exemplo, 90 graus de latitude, a temperatura aqui é fria, é baixa. Então, quanto mais alta a latitude, mais baixa a temperatura. Deu para associar as duas coisas? Quanto mais alta a latitude, mais frio, mais baixa a temperatura, certo? Então, a temperatura diminui conforme a latitude vai aumentando, ó. Tranquilo essa parte, gente? Ó. Sim. Menor latitude, maior temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Tranquilo? Lá na postilha de vocês, na página 22, traz lá o quadrinho laranja lá no topo, lá, ó. A temperatura diminui com o aumento da latitude. Eu vou só correr um pouquinho aqui, eu preciso dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela traduz um pouquinho o que está, na detalhe mais ou menos, o que está na página 22, naquele globo interrestre. O que significa isso aqui, ó? Linha do trópico de Capricórnio, essa pontilhada. Linha do trópico de Câncer, essa outra pontilhada aqui, ó. Nesse meio vermelho aqui, a gente chama de zona intertropical ou zona tropical. É a região mais quente do nosso planeta. Ela fica entre os trópicos intertropical. Essa área é vermelha, certo? Nós temos apenas uma zona intertropical. E nós temos duas zonas temperadas, que vai do trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, do trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Zona temperada Sul, zona temperada Norte. Do Círculo Polar Ártico para o Norte, nós temos a Zona Polar, que também é chamada de Zona Glacial Ártica. E aqui no Sul, ao Sul do Círculo Polar Antártico, nós temos a Zona Polar Antártica ou Zona Glacial Antártica. É o que é explicado para vocês ali na página 22, abaixo do globinho ali. Estão observando ali, na página 22? Sim. Então, quer dizer que a latitude é um fator que influencia o meu clima, certo? Uma outra influência, essa mesma página, na página 22 ali, no quadrinho aranjado, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Quanto mais alto, mais frio. Por duas razões. Quanto mais alto, mais separadas as moléculas de gases atmosféricos. Tem mais espaço entre uma molécula e outra. Quanto mais alto, mais espaço. Aí eu perco o calor por aqui, pelos espaços. Quanto mais baixo a minha altitude, mais as moléculas estão juntinhas e eu tenho um número maior de moléculas, o que impede a perda da temperatura. Então, quanto mais próximo dá do nível do mar, mais quente, que tem mais molécula. Quanto mais alto, mais frio. Uma outra questão que explica a questão da altitude, o sol... Deixa eu só voltar aqui para olhar para vocês, tem dificuldade de explicar assim... Olhando para a tela do noite, fica melhor. Estão me vendo? O sol passa pela atmosfera e em algumas camadas ele interfere mais, outras menos. Na nossa camada que está pertinho da Terra, que é a troposfera, o sol passa pela troposfera e praticamente não esquenta a troposfera. Ele esquenta a Terra. A Terra fica quente, a energia do sol, que é a energia de radiação, ela se transforma em energia calorífica quando ela esquenta a Terra. Aí é que se transforma em calor. Esse calor da superfície aquece o ar de baixo para cima. Então, a nossa real fonte de calor não é o sol. É a superfície que foi aquecida pelo sol. Indiretamente vai ser o sol, que é o sol que aqueceu a superfície, né? Mas o nosso calor vai vir na maior parte da superfície aquecida. Então, quanto mais perto da superfície aquecida, mais quente. Quando eu vou subindo, eu vou me distanciando da minha fonte de calor, que é a superfície. Por isso, quanto mais alto, mais frio. A gente está falando da troposfera, tá? Dessa camada que nos seca a primeira. Ah, desculpa te interromper. Tem só como tu explicar de novo, que eu acabei me confundindo. O sol passa pela atmosfera, que são diversas camadas, né? Troposfera, estratosfera. E ele reage de forma diferente nas camadas. Se nós pararmos para pensar na troposfera, que é a primeira camada que fica em volta da Terra, o sol praticamente não aquece a troposfera. Ele passa pela troposfera. Quando ele toca a Terra, quando ele toca a superfície terrestre, seja a parte de água ou seja a parte sólida de Terra, a energia solar só se transforma em calor quando toca a superfície. Aí ela vai aquecer a superfície. O calor vai ser transformado aqui, na superfície. E essa superfície aquecida vai aquecer o ar que está em cima dela. Quanto mais perto eu estou da superfície, mais próximo da minha fonte de calor. Quanto mais alto, mais longe da minha fonte de calor, que é a minha superfície terrestre. Quanto mais longe, mais frio. Certo? Então, quanto mais eu vou subindo, mais longe da superfície da Terra. Certo, tranquilo. Obrigada. Vem lá. Pessoas, até aqui tranquilo? Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui, então, para a gente poder... Ô, professora, só uma pergunta enquanto vai... A pressão atmosférica também influencia? A pressão atmosférica é um elemento atmosférico. Ela não é um... Ela não é um fator. Ela é uma característica. Eu tenho uma pressão diferente de um lugar para o outro, de acordo com alguns fatores. Então, ela é um elemento, a pressão atmosférica, tá? Ela não é um fator que condiciona. Tá? Tá. Então, altitude, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais eu tiver alto... Vocês não lembram? O que é que é legal da latitude e a altitude? As duas são iguais. Você quer ver uma coisa? Quanto mais alto a latitude, mais frio. Porque eu tô mais próximo do polo. Quanto mais alta a altitude, mais frio. Porque quanto mais alto, mais frio. Então, esses dois, apesar de não se confundir altitude e latitude, as duas funcionam em inversa temperatura. Quanto mais alta a latitude, quanto mais alta a altitude, mais baixa a temperatura. Tranquilo? Certo, meus queridos? Cri, cri. Silêncio. Sim. Eu tinha... Eu achei que o microfone tava desligado. Na página 22... 23, perdão. Tem uma imagenzinha ali do balanço da energia solar. O que é esse balanço da energia solar? 100% da energia que sai do Sol não chega na superfície da Terra. A gente tem, assim, um pouco de energia que bate na nossa atmosfera e é refletido. Nós temos uma parte da energia que é absorvida pelas nuvens. Então, nós temos essa energia... 100% da energia que sai do Sol não vem tudo para a superfície. Eu gosto, inclusive, mais da ilustração da pochina de vocês ali, ó. Olha aí a ilustração da pochina de vocês, ó. Sai 100% de radiação do Sol, porém... 30% da radiação é perdida pelo espaço. 20% é refletido pelas nuvens. 19% é absorvido pelas nuvens. E 51% chega na superfície da Terra. Certo? Se eu for especificar ainda esse 51% que chega na superfície da Terra, nós temos uma parte que só chega, reflete e volta. Nem todo esse 51% também é absorvido pelas superfícies não, tá? É só para você ter ideia dessa distribuição de energia solar, certo? Antes de continuar agora o próximo fator, que é continentalidade e matrimidade, eu preciso que vocês entendam o que é amplitude térmica ou variação térmica. É a mesma coisa, amplitude ou variação térmica. A diferença entre a máxima temperatura e a mínima... A diferença entre a máxima e a mínima temperatura de um lugar em determinado período, eu chamo de amplitude térmica. Se eu estou... Se esse meu período é o ano, eu vou falar de amplitude térmica anual. Se eu estou analisando um dia, amplitude térmica diária. Como é que eu calculo? Qual foi a máxima temperatura do dia? Ah, foi 25 graus. Qual foi a mínima do dia? Ah, foi 20 graus. Qual foi a minha amplitude térmica? 25 menos 20. A minha amplitude foi de? 5 graus. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. Se a minha máxima é de 37, se a minha mínima é de 25. Isso aqui pode ser de um ano ou pode ser de um dia, tá? A amplitude térmica vai ser 12, ou seja, 37 menos 25, 12. A diferença entre as duas, entre a máxima e a mínima, é de 12 graus. Isso chama-se amplitude térmica. Nós agora estamos no período de saindo do inverno e entrando na primavera, a gente começa assim, ó. Mesmo no inverno a gente já teve um bocado disso, né? Às vezes está lá um frio de 8 graus, 10 graus, de repente no dia seguinte está lá 28, 29 graus. Olha a diferença da máxima e da mínima. Olha o tamanho da amplitude térmica. Às vezes 10 graus, às vezes 15 graus de diferença. É um despencarro, ou uma subida gigante de temperatura, né? Por que que isso me interessa saber? Daí, na página 24, lá, ó. Quando eu estou falando de continentalidade e maritimidade, olha a página 24, a amplitude térmica é maior no interior do continente do que nas áreas próximas ao litoral. A diferença entre a máxima e a mínima é maior na parte interior do continente do que na borda, no litoral. Por que, professora? Por que que a temperatura despenca na região continental e na região litorânea vai descendo aos poucos a temperatura? Não há um tombo, não há uma variação tão grande. Estão vendo assim as correntes de água quente aqui, ó. Essas correntes de água quente explicam que elas absorvem calor ao longo de um período do ano e no período do frio ela vai liberando calorzinho. Com isso, em vez de ter aquela queda brusca de temperatura, quando o sol se põe, o mar serve de aquecedor. Então, imagina, eu estou durante o dia com o sol, a minha temperatura está alta. Quando o sol vai embora, a tendência é que a temperatura despenque. Mas, se eu tiver uma segunda fonte de calor, que é o mar aquecido, a temperatura não vai despencar muito. Ela vai despencar um pouco, porque mesmo que o mar aqueça muito, ele não é o sol, né? Mas, ela vai fazer com que essa queda de temperatura seja menor e mais devagar aos poucos. Porque eu tenho uma segunda fonte de calor, que é o mar aquecido. Agora, se eu estou na região continental, aonde estou longe do oceano, é mais seco, essas regiões, elas não têm muita influência de massa de ar úmido dos oceanos, isso aí já ajuda a deixar mais seco. O que acontece na região continental? Durante o dia, eu tenho sol lá esquentando. À noite o sol vai embora, quem é que me esquenta? Não tem. Então, a temperatura despenca, desaba. Na área continental, a diferença entre a máxima e a mínima é maior. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na portilha de vocês, na página 24. A amplitude térmica tende a ser maior nas regiões interior do continente, porque não tem um aquecedorzinho para ajudar, do que nas proximidades litorâneas, onde o mar ajuda a segurar um pouco do calor que recebe ao longo do verão ou ao longo do dia. Até aqui estamos bem. Primeiro, Emma. Sim? Sim. Sim, para um outro fator que condiciona muito... Deixa eu até voltar aqui... Deixa eu ver aqui... Peraí, peraí que eu tô voltando. Uma hora eu volto. Ah, sou. Ah, sou. Um outro fator que interfere muito, que influencia muito o clima, a gente já viu um pouquinho sobre ele. Aqui, ó. Ó. Vocês estão observando aqui, ó. Quem é que interferiu aqui no sistema? O relevo. O relevo, às vezes, ele impede a passagem de nuvens. Às vezes, ele canaliza por onde é que o vento vai passar. Isso faz, por exemplo, que aqui seja um lugar chuvoso e aqui vai ser um lugar seco. Quem é o responsável por condicionar, por ditar o que vai acontecer ou não? O relevo. Então, o relevo, às vezes, serve de barreira. Ou, às vezes, ele faz o quê? Ele direciona por onde o vento vai passar. E isso, o vento, a massa de ar. E isso vai interferir no clima. O sertão do destino, por exemplo. Eu acho que não tem um mapinha do Brasil aqui. Eu ia falar de uma vez que tu fez um exemplo no quadro. Foi ano passado, foi ano passado. Sim, vocês estão lembrados? Eu fiz isso. É, a região do sertão... Deixa eu até ver se eu acho um mapinha aqui do Brasil. Se escolher mais fácil. Não, não. O que que acontece? Na região do Brasil Nordeste, na beira da praia lá do Nordeste, a gente tem sol que evapora e a gente tem chuva e tudo bem. Bem distribuído. Porém, quando a gente... Olha aqui, ó. Esse aqui é um mapa de domínio morfo climático. Não leve em consideração aqui as cores. Porque esse aqui é domínio morfo climático e tem a ver com vegetação, tá? Mas dá pra ter ideia mais ou menos aqui, ó. Nessa área aqui do Nordeste, nós temos uma elevação de relevo. Então, apesar de estar próximo do oceano, tem calor, tá perto da equador. Tem umidade porque tem no mar. Então, a umidade vem daqui e entra pro continente. Por que que não chega na região do sertão nordestino? Porque o relevo não deixa passar. Então, de um lado o relevo é úmido, que é a região do agreste, e do outro lado é seco, que é a região do sertão nordestino. Então, o relevo é quem tá condicionando, quem tá estabelecendo as condições pra que o clima aconteça. Certo? A parte de relevo compreendida, minhas lindas e meus lindos... Sim? Sim, professora. Ah, deixa só a gente ver aqui a outra partinha. Eu tô feliz que eu lembrei do exemplo que tu deu ontem, ontem e como atrás. Quer ver, ó? Que lindo. No exercício da postura sobre essa parte aqui, ele diz assim, ó. O que aconteceria com a sua cidade se tivesse uma barreira de montanhas no sentido leste ou oeste a 500 quilômetros do sul. Então, vamos imaginar que lá no meio do Rio Grande do Sul tivesse uma linha de montanhas no sentido leste ou oeste, se isso interferiria na nossa vida aqui ou não. Boa parte das massas de ar gelada que a gente recebe aqui no nosso frio vem lá da região do Polo, do Uruguai, da região mais ao sul, certo? Se nós tivéssemos uma barreira de montanhas leste ou oeste que impedisse a passagem, ia multiplicar completamente o nosso clima. Então, o relevo interfere sim, né? Por exemplo, tem uma umidade que sai do Amazonas que vai em direção ao oeste, a Correia dos Andes. Encontra a Correia dos Andes, não consegue passar, volta para o Brasil e chove em cima do sul e sudeste brasileiro. Então, olha quem influenciou essa chuva. Lá, a Correia dos Andes lá. Então, o relevo... É engraçado. O relevo interfere bastante também, tá? Isso. Aqui. Não é engraçado, mas é intrigante, é interessante. Tipo, como que o relevo interfere tanto? Porque ele serve... Olha aqui a informação aqui no slide. Ele tanto serve de barreira, dificulta na passagem, como ele canaliza, né? Ele direciona as massas de ar, tá? Essa imagem aqui, a gente já tinha visto lá atrás, que é justamente das zonas chamadas de zonas climáticas ou zonas temperadas. A gente já falou sobre isso aqui lá no comecinho da aula. Estão lembrados? Estão lembrados? E aí, aqui, olha só. Na página... Deixa eu só ver aqui qual é a página certinha, para não falar bobagem. Na página... Olha, 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 olha aqui, ó. Na página 31, começa o tema do... Especificamente falando dos climas do planeta de acordo com as zonas climáticas e de acordo com a conservação dos ecossistemas. Nós não vamos ter tempo hábil hoje para descrever cada um dos climas. Mas eu gostaria que vocês prestem atenção na página 31, que fala assim, ó. Tipos climáticos predominantes na zona intertropical. O primeiro que aparece ali, clima equatorial. E aí, lá na página 33, está o segundo clima dessa região, o clima tropical. Localizaram lá? Na pochina, na página 31 e 33. Depois, na página 34, começa a falar dos climas, das zonas temperadas. O primeiro que aparece, o clima subtropical. Depois, o temperado, que tem o mesmo nome da zona temperada. Depois, nós temos o clima frio, lá na página 36. O mediterrâneo, na página 37. Aqui era para ser uma vírula, perdão, tá? O desértico, na página 39. E o semiárido, que está na página 40. Aí, nós encerramos o grupo dos climas da zona temperada. Depois, nós temos a zona glacial, que também é chamada de zona polar. Estão lembrados? O clima que tem nessa zona, na página 41, é um clima só. É o clima polar, de frio extremo, né? Por último, ele ainda cita aqui, ó, um tipo extra, que é um tipo que não é influenciado pela zona. Não interessa aonde, em qual zona térmica ele está. Esse clima, ele acontece de acordo com a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Ele até, inclusive, traz um exemplo. Acho que não está aqui o exemplo. Eu mostrei para vocês ali o exemplo agora há pouco do Climajá. Não, peraí, deixa eu mostrar para você aqui. O que eu quero, antes de eu mostrar o Climajá, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Dessa parte de climas mundiais, o que eu quero que vocês deem uma olhada é justamente assim, ó. Quais são os climas que acontecem na zona intratropical? O equatorial e o tropical. Quais são os climas que ocorrem na zona temperada? Subtropical, temperado, frio, mediterrâneo, deserto e semiárido. Quais são os climas que acontecem nas zonas glaciais? O polar. E o clima frio de montanha acontece em qualquer lugar do planeta, desde que seja alto. Desde que seja um lugar alto. Dessa parte aqui, eu não vou cobrar nessa prova. Eu não vou cobrar de vocês a descrição dos climas. Oi, 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 tá aí? Assim. Eu não vou cobrar a descrição dos climas e nem da situação dos ecossistemas nesses climas, porque a gente não vai ter tempo hábil pra eu passar um por um. E a gente já tem um assunto que já tá de bom tamanho, que eu já falei toda a parte de atmosfera, das camadas, pressão, umidade e mais, isso tudo que a gente falou hoje já é assunto da prova. Então, eu acho que já tá de bom tamanho. Então, não vou caracterizar com vocês hoje os tipos climáticos. Eu só quero que vocês saibam quais são os climas que acontecem em cada zona térmica. Essa parte é tranquila de zona térmica? Tranquilo? Dominado? Tranquilo. Dominado? Então, tá bom. Aquela questão lá do fio de montanha, deixa eu só usar um exemplo aqui pra vocês. Eu acho que tá bizarro, eu acho que passei batido por ele, não mostrei, sei lá. É, tá assim, deixa eu até ver qual... Quando é que eu botei o do lado da imagem? Ups, ups. Quanto é que eu faço boi, peraí. Aqui, aqui, ó. Quando eu falei de altitude lá... Lembra quando eu falei lá de altitude, que é um dos fatores que interferem no clima? É... Deixa eu só voltar aqui. Quando eu falei da altitude, quanto mais alto, mais frio, eu mostrei pra vocês aqui um caso do Monte Clemanjaro. Ele tá na pochinha de vocês, Monte Clemanjaro, também, mas eu gostei mais da minha imagem do que da de vocês, tá? Tá lá na página 24 da pochinha, ele fala assim, ó. Clemanjaro é uma montanha coberta de neve. Olha aqui, ó. Coberta de neve. Tem uma foto dele na página 24 lá também, tá? Ele tá a 6 mil metros de altitude. É mais ou menos uns 7 vezes do que a Biela, tá? Ele é a montanha mais alta do continente africano, tá? E, na verdade, ele não tá muito distante da linha do Equador. Ele tá numa zona temperada, em temperada... Eu gostaria da linha do tropical, tá? O que interessa, como é que pode ele ter neve se ele tá numa região de zona quente, né? Se ele tá numa área de zona quente. Ó, agora cheira onde ele tá. Ele tá bem pertinho da linha do Equador, olha só. Tá ali, ó. O ponto culminante do reino africano, que é o Clemanjaro, ele... A latitude dele é 3 graus. 3 graus norte. Ou seja, 3 graus, gente. Ele tá do ladinho da linha do Equador. E como é que tem neve em cima? Se a linha do Equador tá numa região intertropical que é quente pra caramba. O que explica... Altitude. Então, aqui nós temos o frio de montanha, que não é explicado pela zona térmica. Ele é explicado pela altitude, tá? Certo, pessoas? Tranquilinho? Deixa eu fechar essa parte aqui. Deixa eu voltar aqui. Depois de que eu sou a mais normal da turma, vocês estão lascadas. Porque se a menina Thaís vai aprender assim, ó. A professora falou que ela é mais normal da sala. Se ela é mais normal da sala, como é que são os alunos, né? Hã? O que vocês acham? Quem adora. Então, meus lindos e minhas lindas. Lembrando que o nosso conteúdo, então... Dêem uma olhadinha. Vai até a página... 31. Pessoa bem normal. Vai até a página 31, meus queridos. Só com a observação que se saibam os tipos climáticos de cada zona térmica. Certo? Se a pessoa melhor fosse toda assim, você ia ter pior. Professora, tu não vai fazer que nem tu fez no sétimo ano, e que a gente gravou todos os climas e a gente não ouviu nenhum, né? Sim. Saliente, saliente. Talvez, hein? Saliente. Professora, é traumatizada. Até hoje eu tô... Não, gente, não era só clima. Era vegetação também. Não, era... Não, era... E além de vegetação característica. Era da onde? Era do Brasil, gente? Eu acho que era. Não, era da Europa. Dá até um calafrio, gente. Fico toda a vida. Gente, eu não sei. Eu só sei que tu pediu pra gente gravar todos os climas e todas as vegetações do lugar, e daí a gente chegou na prova e não tinha um mês. Sério, eu juro... Eu tô toda humilhada. Vocês são muito humilhadas. Ô, pessoas, olha só. Não quer dizer que a gente não vai caracterizar os climas do mundo, tá? Nós vamos falar sobre isso na aula da semana que vem. Eu vou fazer um resuminho pra vocês assim, ó. O clima, a alocação, a característica principal dele, como é que tá a situação... Vocês vão observar assim, ó. Dependendo do lugar, se o homem tem mais acesso, a área tá mais destruída. Por exemplo, aqui, né? Só tô expandindo um pouquinho o nosso assunto, mas quer ver, ó. Se vocês forem lá na página do Clima Temperado, o Clima Temperado, é... Onde a gente encontra ele, né? Principalmente na região ali da Europa, né? O Clima Temperado, se olhar na página 36a no topo, ó. Ele é predominantemente na região da Europa. Aparece um pouquinho na Ásia, aparece um pouquinho nos Estados Unidos, mas... A Europa é onde a gente encontra a maior parte do Clima Temperado. A Europa é toda a vitalicidade. Então, assim, ó. Qual é a situação da parte de fitogeográfica, da parte da vegetação naquela região? Ali em seguida, já fala, ó. Infelizmente, né? A situação é... Restam pouquíssimas áreas preservadas com vegetação original. Só algumas ilhas, né? Algumas áreas pequenas de preservação. E a maior parte delas foi derrubada, né? Só tem mesmo os parques nacionais, as áreas de reservas. Mas a vegetação da região do Clima Temperado, assim como a gente tem aqui no Brasil a parte da Mata Atlântica também, né? Que é da região subtropical, a gente sabe que boa parte já não existe mais, né? Então, na semana que vem, eu vou fazer um apanhado geral pra vocês. Mas o que é legal vocês terem pra pensar assim, ó. Se eu sei quais são as zonas térmicas que existem no meu planeta, eu não vou esperar encontrar um urso polar no meio da zona temperada ou antetropical. Eu não vou esperar... Eu tenho que analisar e avaliar qual é o tipo de vegetação possível. Qual é a temperatura possível, né? Com exceção do frio de montanha, que foge a regra. Mas se eu tiver um clima frio, ou eu vou estar na região glacial, ou vou estar na região temperada, próximo da região glacial, na parte que é o clima frio. Porque ali a gente tem assim, ó. Se eu pensar em... Deixa eu pegar o corpo terrestre. Se eu pegar o corpo terrestre aqui, ó. Lembre-se assim, ó. Se eu estiver aqui na região do polo, a gente tem o clima polar. Na... Deixa eu só botar alguém pra cá. É isso aqui. Se eu chegar um pouquinho aqui, ó. No norte do Canadá, eu tenho... Ele faz parte da região da zona glacial, a parte mais ao norte. Isso aqui é o quê? É Canadá? É. Não tem coisa errada, né? Depois nós temos o clima frio. O clima frio fica lá dentro da zona temperada, mas ele fica aqui pertinho do polo. Então, é uma transição, ó. Eu tenho o clima polar, eu tenho o clima frio, e assim por diante. Assim como aqui, ó, na linha do Equador, eu tenho o clima equatorial. Dentro da zona temperada e tropical. Eu vou ter aqui, ó, na linha do Equador e na redondeza, o clima equatorial. E aí, quando eu comece a chegar pertinho do trópico, eu vou ter o clima subtropical. Deixa eu botar o Brasil aqui, né, que é o Brasil. Tá aqui. Olha só aqui, ó. Aqui é clima equatorial. Clima equatorial. E aqui no Brasil é clima subtropical. Sub quer dizer pra baixo, né? Então, ó, aqui, clima equatorial, trópico de capricórnio, clima subtropical. Então, o clima subtropical ele tá bem pertinho do equatorial. bem pertinho do tropical. Certo? Então, a gente tem que entender, compreender como é que funciona a temperatura pra numa hora de questão vestibular eu conseguir associar, entender ou eliminar uma alternativa ou outra. Certo? Que às vezes decorar tudo de tudo, tudo de vegetação, tudo de clima, é complicado, mas tem que ter um apanhado cheio da sua cabeça. Meus lindos e minhas lindas, cidadãos e cidadanzas do primeiro lembra. Só pra saber, o Charfe não entrou não, né? O Vitor Charfe? Não sei. Não? Tá. Oi, que hora você entrou? Que você não me deu oi? Charfe? Você tá quanto tempo aqui com a gente? Faz um tempo? Tem que ser tempo que vale a pena, né? Senão a chamada não adianta eu botar a presença pra ti e depois eu já que ela no clipe psicóloga você tá 10 minutos de aula, não adianta. É só a função pra minha cabeça. Você entrou aqui, mais ou menos, você lembra? Charfe? 5 minutos, parece que você entrou. 10 minutos. 9h40? Ah, se for 9h40, tudo bem. Não tem problema. Meus lindos e minhas lindas, é só na próxima hora no horáriozinho, tá, Marta? Dúvidas? Anas, Mariasas? Não? Não. Seus loutrinhos estão felizes. Não, pronto. Todo mundo feliz? Olha o que eu fui ensinar. Tá todo mundo feliz, né? Tá, tô sabendo. Assim, ó, pessoas, quem não tiver nenhuma dúvida tá liberado. Quem tiver alguma dúvida, segura a onda com mim um pouquinho aqui que a gente conversa. Pode ser assim? Ô, professor, só uma coisa, rapidinho. É... Bem rapidinho. Então, a zona intertropical, que é a do Equador, é a maior zona, né? Tipo, que abrange mais... E é uma só. Você percebeu que ela é uma só? Ó. É porque eu tava olhando, e aí ela é grandona, tipo, a parte... A zona intertropical. O que a gente tem que lembrar também, Ana, é que ela é uma só... Olha só. Olha aqui comigo aqui, ó. A intertropical, mas de um trópico ao outro, é uma só. Ela é larga, mas ela é uma só. E a zona temperada tem duas, a do Norte e a do Sul. A zona polar também tem duas, a Ártica e a Antártica. Certo? Sim. Então, aqui nós temos uma só. Inter significa entre. Entre os trópicos, eu tenho a zona intratropical, intertropical. Tá? É uma só. Certo? De nada, meu João Gabriel. Tranquilo? Mais alguma coisa, meus lindos? Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau, Camille. Tchau, Vinícius. Calan. Acho que não, professora. Tudo tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, tchau, Davi. Fique comigo mais um pouquinho, tá? Os demais estão liberados. Tá bom, tchau. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo pro... Pessoal, só mais uma coisinha rapidinho, assim, ó. Se não quiser fazer o Google Forms no celular, copia o link, leva pro e-mail lá, pode fazer no computador. Não tem problema, tá? É tranquilo. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Obrigada, tchau. Um prazer estar com vocês, tá? Tchau, Mariana. Tchau, Vitor. Gabriel Rogério. Tchau, tchau. Vamos ver quem são os meus queridos. Thaís, alguma dúvida, minha linda? Thaís? Tchau, Mariana. Oi. Tá com alguma dúvida ainda? Vamos poder ajudar em alguma coisa? Nada. Não, tranquilo. Então tá bom. Carolina, alguma dúvida? Carol. Carol? Júlia. Júlia. Júlia Alexandre, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então tá bom, Carol. Júlia. Julinha, Julinha. Beijo. Tchau.